O Supremo começa, nesta tarde, a decidir sobre a questão da ficha limpa. Há uma expectativa nacional em torno disso. Ainda há pouco, o senador Pedro Simão abordava o tema, o senador Mozaílio Cavalcante da mesma forma e outros colegas, e isso está na sequência. E, enfim, como disse, o Brasil está a acompanhar o julgamento do Supremo hoje à tarde em relação ao que vem acontecendo nas próximas eleições, que se avizinham. E, como nós falamos ontem, a expectativa é de que não só os candidatos, para que estejam em dia a se conhecer, conhecerem as regras do jogo, definir as regras do jogo para se entrar em campo, mas também para os que servem ao governo, não só os que vão disputar eleições, que têm que estar com uma vida alinhada, quer dizer, as condições preenchidas, e, além de preencher a legislação, têm que passar pelas urnas. Os eleitores devem também opinar. E, por outro lado, também os que servem aos governos. Governo federal, governos estaduais e municipais também estejam em dia. Quer dizer, também tenham essas mesmas condições para serem admitidos. Espera-se com muita ansiedade hoje à tarde para que tanto os que vão passar pelo crivo das urnas, como também os que vão exercer funções públicas, estejam, que preencham esses quesitos para poder exercer, querem estatais, querem agências nacionais, dos estados, dos municípios públicos, que envolvam o controle público das três esferas de governos, também preencham esses quesitos fundamentais e que o Supremo e a grande expectativa venham a...